Bom dia, meus amigos! Hoje nós vamos conversar com um casal que tem um motorhome carinhosamente apelidado de Pipoca. Eu acho muito fofo esse nome. E esse casal são amigos, digamos, virtuais nossos e que num dia nós pretendemos conhecer pessoalmente, porque são pessoas queridíssimas e eles são do canal Viajando em Casa Sem Pressa. E hoje eles vão contar um pouquinho da história deles aqui no canal. Então, se você tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais como que é o universo de pessoas que estão por aí viajando ou vivendo ou apenas viajando nas férias, finais de semana, fique aí comigo que eles vão contar um pouquinho da história deles. E se você não está inscrito ainda no canal, já aproveita, se inscreva nesse botãozinho vermelho que fica aqui embaixo, ativa o sininho, que ativando o sininho você recebe todas as notificações do nosso canal quando nós postarmos vídeos novos. Oi, Noemi! Oi, Noemi! Tudo bem? Amiga virtual, muito querida, né? Que a gente já mora aqui no nosso coração. A gente está longe, mas perto. É um prazer estar aqui com você hoje, né? A gente vai responder essa pergunta. E a gente pede aí que vocês também se inscrevam no nosso canal, viajando em casa sem pressa. E também no canal da nossa querida amiga Anitta. Dá uma força pra mal aí também. Isso! A gente está começando agora, mas conta com vocês que dá uma forcinha pra gente. E vamos pra primeira pergunta. Jânia e Eduardo, me contem um pouquinho como que surgiu essa paixão de vocês por viajar e como que surgiu o motorhome na vida de vocês. A gente sempre gostou de viajar. Aliás, a gente viajou de férias todos os anos, né? Porque desde quando a gente se conheceu, até hoje... A gente sempre viajou. Só que não viajava de novo não. A gente nem tinha essa pretensão, nem imaginava isso, né? Mas sim, tá. Então, o gosto de viajar a gente já tem faz tempo. Eu segui alguns canais de viagem. Comecei a ver, vi por acaso no YouTube uma vez e acabei vendo. Tanto que a gente também via bastante reportagem de viagem. A gente sempre gostava de ver. Mas a primeira pesquisa foi minha, né? Foi. Comecei a pesquisar, vi o motorhome e comecei a assistir o canal do... Eu vi ele assistindo, a verdade. Mas eu me interessava muito. Não vai fazer propaganda do canal deles? Não. Eu vi ele assistindo, mas, na verdade, eu ainda não tinha aquele interesse pelo YouTube por ver essas questões de viagem. Aí, todo dia, eu ia olhando no celular, ia vendo e ia mostrando pra ela. Aí, ela começou a pegar... Aí, eu tive gosto pela coisa. Eu pensei, dá uma olhada um dia, ao outro e foi gostando e foi. E atualizando nas coisas do YouTube. Até que eu me aposentei, né? Que eu trabalhei por 20 anos na educação, me aposentei. O Eduardo apareceu um dia em casa e falou assim, Vamos montar um motorhome? E eu confesso pra vocês que eu nem sabia o que era motorhome. Porque a gente nessa... No Paraná, não sei, né? Aqui, a gente não tem muita essa cultura de motorhome. E eu falei, o que que é isso? Aí, ele me falou, é uma casa dentro de uma van, dentro de uma Kombi, como a gente tá assistindo. E vão embora, né? Nossa... A princípio, ia ser uma Kombi. Isso. Aí, eu comecei a procurar a Kombi. Aí, a gente achou meio pequeno também e a gente acabou. Apareceu essa... Uma oportunidade. Essa van aqui pra comprar essa van. Aí, eu comprei, meio com medo, achando que não ia dar conta de montar. E foi. Foi o começo, tá? Agora... Aí, fez uma viagem, a menina que separatou, agora... Nunca mais... Não me deixa em paz, quer viajar todo dia. Eu não sou aposentado, tá? É isso. Mas eu não fico mais sem minha viagem, tá? Sem minha pipoca. Pergunta número 2. Agora, me contem como que foi esse processo da montagem do motorhome de vocês. Porque, até onde eu sei, vocês mesmo arregaçaram as mangas. E vocês já fizeram duas versões da pipoca. Eu quero que vocês contem um pouquinho essa história aqui pra gente. Eu comecei a ver preço de coisa, né? Aí, comecei a me assustar. Uma caixa de água, de fibra, não sei lá do que, era um absurdo. Uma janela, um absurdo. Falei, não, vou fazer tudo do meu jeito. Aí, vocês podem ver que ela é toda de madeira, né? Madeira por quê? Porque eu sempre gostei de casa de madeira. Meu sonho era ter uma casa na praia de madeira. Falei, não, então pelo menos o motorhome não vou fazer. Tem que ter uma casa de madeira que vai na praia. É, de detalhes em madeira. Aí eu comecei a fazer, fiz a parte do isolamento dela com lã de pet. Depois eu fiz a cobertura desse lã com a madeira, com forro. Eu usei lambril de pinos, que chama isso aqui. Fui colocando, a Jane nem me ajudou na primeira montagem. Eu fiz sozinha. Eu não tinha muito interesse. Aí, eu fui fazendo com o tempo. Não foi de uma vez que eu fiz, foi por etapas. Eu fui olhando o resultado. E fui fazendo de maneira alternativa, o mais barato possível. Eu coloquei na minha cabeça. Não, tudo que é de motorhome. Você fala motorhome e a pessoa quer... Você falou que é pro motorhome. Nem foi um parafuso. O cara fala, não, o preço é lá em cima. O Brasil tem essa cultura ainda que motorhome é uma coisa pra gente que tem muito dinheiro. E a gente, através da nossa montagem, a gente quer se provar que não. A gente pode ter um motorhome sem ter muito dinheiro. E outra coisa, aí a gente começou a viajar e começou a ver algumas necessidades dentro do motorhome. É, nem tudo é o que a gente pensa que precisa. É, é. A gente faz uma montagem, mas é tão na estrada que a gente vai ver a necessidade de coisas alternativas diferentes. Aí veio a segunda, a primeira reforma. A primeira reforma. Aí eu já participei mais. A primeira reforma foi... Vocês também tem que olhar no nosso canal. Tem, nosso tour na primeira reforma. Foi que o banheiro era aqui, mas era um banheirão bem grande e não tinha necessidade. Não tínhamos mesmo. É. Aí na terceira... Aí nós fizemos a primeira reforma. Uma mesa, o banheiro a gente diminuiu, né? Nós temos esse tour, pode dar uma olhada e ficou uma gracinha na sua outra nova. A gente não tinha o que reclamar porque ele ficou muito bonitinho realmente. Só que, vamos viajar de novo, vamos para a estrada. Aí surgiu mais uma coisinha que a gente percebeu. Como o banheiro já era na entrada, a gente estava de cara com... A primeira impressão da casa... Sempre que você está parado em algum lugar, tem alguém de olho. Fica olhando, né? Para ver, curioso, para ver o que tem dentro e tal. A gente está na praia, por exemplo. Aí eu ia tomar banho. A toalha ficava pendurada para o lado de fora. Se eu tinha que abrir a porta, você ia chegar a dar de cara com o cara que está ali, né? É. A gente achou que não era verdade. Aí teria que fechar essa porta. Falei, não, quer saber do negócio? Vamos fazer mais uma reporta. Precidimos. E nós registramos... Essa última reforma, nós estamos terminando agora ela. Temos todos os vídeos no canal, de tudo com forma alternativa, mais em conta, que você pode aproveitar. Você vai ver que tem umas ideias muito boas. Então vai procurar aí o nosso canal, tem muita coisa, né? Dessa vez a Jane trabalhou. Isso. E terminamos essa reforma. Pergunta número 3. Eu quero saber se vocês moram na Pipoca ou se vocês têm a intenção de vir um dia a morar nela em definitivo. Morar, a gente não mora. A gente sai viajar de vez em quando. Mas a minha intenção é sair e ficar pelo menos uns 3 a 4 meses viajando e depois volta. Até mesmo, porque se a gente for fazer uma viagem mais longa, por exemplo, ao Nordeste, não dá pra gente ir rápido. Então a gente... A nossa intenção é ir e vir, né? Nós temos nossos filhos ainda, são solteiros, a gente tem nossa casa fixa. Então a gente vai sempre fazer... Graças a Deus temos nossos filhos. Até eles não casaram, né? Não são casados. Não são casados ainda. Não, é. Não são casados ainda. Mas quando eles casarem, a gente vai ter, daí vai ser porque a gente tá viajando por mais tempo, né? Mas a intenção, por enquanto, é esse roteiro de ir e voltar. É. Sempre tá voltando pra casa. Quem sabe é do futuro, né? Sim. Pergunta número 4. Eu quero que vocês me contem um pouquinho se vocês costumam ficar na rua ou se vocês costumam pagar camping pra estacionar o motorhome de vocês. E aí, Eduardo, dormimos no 0800 ou camping? Como diz nossa amiga Nina. Miranda? Do canal Já Vi, Vivi? É. A gente só... Vive no 0800. Sim, pessoal. A gente para no lugar, na cidade. Jocura. Dá uma olhada. Se vê que é meio perigoso, aí a gente vai pro... Opa! A gente acha algum lugar que tem guarda ali cuidando, alguma coisa. Geralmente, é hospital 24 horas. Onde tem corpo de bombeiros. Foro. Nós já dormimos na frente de foro. Mas, geralmente, a cidade que a gente visita são cidades pequenas, né? A gente não acostuma aí pra cidades... Ainda não fomos pra capitais muito grandes, né? Porque a gente sabe que daí o risco é maior. E cidades pequenas, às vezes, é aquela segurança de você poder ficar na praça, né? Então, a gente geralmente viaja já fantástica. A gente gosta mais de ficar na rua mesmo. Até porque... Não quer pagar camping, não. É. Os campings são bem caros também, né? É muito explorado, eu acho, também. Os campings aí. Aí, você que tem camping aí, dá uma maneirada aí. Porque... Às vezes, o camping é valor tão usado. O cara já tá levando a casa dele. Pra que você quer cobrar um monte? Então, é. Realmente vale a pena a gente procurar a melhor forma possível, econômica e mais barata. Pergunta número 5. Eu quero saber de vocês se vocês pretendem viajar somente no Brasil ou se vocês pretendem se aventurar por aí em outros países. Olha, eu tenho a opinião de que o Brasil tem muita coisa bonita pra gente ver. A gente não conhece nada. Na verdade, a gente não conhece nada. Nem no nosso próprio estado. A gente... Não dá conta disso. A gente vai descobrindo coisa nova e a gente nunca nem tinha imaginado que existia. É... E pra fora... Eu, bom... Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de frio. Então... Tem que ter também toda uma estrutura, né? Só se fosse o Havaí. É. Então, por enquanto, a gente realmente vai ficar no Brasil. A gente tem a intenção de explorar muitos lugares aqui no Brasil. E eu acho que a gente vai demorar um bom tempo pra isso, né? Bons anos da nossa vida só pra explorar o Brasil. E o Brasil é um país maravilhoso. É lindo, né, gente? É. A natureza aqui é maravilhosa. Então, não deixa nada a desejar. Então, vamos valorizar o que é nosso, por enquanto, né? E a gente vai curtir nos outros canais aí que vão pra fora. Eu acho lindas aquelas paisagens que o pessoal vê por aí. Mas, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham curtido essa entrevista com os nossos amigos, a Jane Eduardo. Agradeço de coração a participação de vocês aqui no nosso canal. Vocês vão estar sempre com as portas abertas quando quiserem estar presentes aqui com a gente. Peço aí pra galera que deem uma sondadinha, uma espiadinha lá no canal deles, que o canal deles tá muito bacana também. E quem tiver curiosidade, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aproveita e dá uma focinha lá pra eles. Agradecemos muito a Noemi por nos dar essa oportunidade, tá, pessoal? E a gente pede que realmente, assim, que vocês nos dêem uma força, né? Pra gente crescer também no nosso canal. E fique com a gente aí. Se inscreva no nosso canal. Conheça o nosso canal. A gente tem umas sugestões muito boas aí. Nós vamos ter o Tour da Pipoca daqui uns dias, que ficou uma gracinha depois da Reforma. E a gente convida você pra você conhecê-la com a gente e conhecer as nossas aventuras. E um abraço, nossa amiga aí, Noemi. Bem grande. Tudo de bom pra vocês, tá? Valeu, Noemi. Obrigada. Um grande beijo. Beijo. E por hoje nós ficamos por aqui. Um beijão, Jane e Eduardo. Um beijão, meus amigos que estão aí nos assistindo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.